Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo Jogando Roblox. E qual vai ser o jogo de hoje, Mayumi? Vai ser o mapa de Halloween, gente. Ele parece bem grande. Porque a gente está na semana de Halloween. Vamos lá então, galera, de mais um vídeo aqui Jogando Roblox no canal. Nesse jogo, gente, é... Como que chama esse jogo? Halloween Hobby. Halloween Hobby. Ah, lembrando, Mayumi, quem perder, passa o controle. Não tem nada de três chances, não é uma chance. Perdeu, passa o controle. Galera, perdeu, passa o controle. Mas esse aqui é fácil. Não, perdeu, passa o controle. Tem essa. Galera, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal. Deixem nos comentários se vocês já jogaram esse jogo aí também, esse mapa aí. É a primeira vez que a gente está jogando, não é, Mayumi? É. Vamos ver se a Mayumi vai conseguir chegar lá sem passar o controle. Espera, né, gente? Eu estou indo muito rápido, gente. Vai derrubar ela, hein? Se ela te passar, ela vai te derrubar. Olha lá, você derrubou ela. Ah, é problema. Eu estou esperando que liga. Galera, deixem nos comentários também se vocês gostam de Halloween. E aí? E aí? Você gosta de Halloween, Mayumi? Eu amo, sabe por quê? Por que você gosta de Halloween? Porque eu ganho doce. Você gosta de doce? É só por isso que eu falo. É muito difícil isso aí, hein? Não, gente. É muito. É legal, apartamento, que era o mais assustador, né? Porque eu até peguei doce lá no meu caminho aqui. Aí tinha o que era o mais assustador. No mais assustador, eu perdi o saquinho dos Estados Unidos. Vai, Marilada. Ela te passa ali na frente. Ela me espera, ela me acompanha. Quantos mapas que é isso aí? Quantos? Eu acho que tem que compensar 100%. Mas quantos que é? Filho, eu que falei desse jogo, eu falei tudo, mas eu não sei nada. Não sabe de nada. E se quiser ajudar também, ser membro aqui do canal, é muito bem-vindo ser membro do canal e ajudar a fazer o canal pra você ainda mais. Acontece. Vai? Acontece. Enquanto que é, eu tenho que olhar lá. Acho que eu não vou passar com trilha de não, hein? Aí, ó. Doces ou travessuros? Doces. Doces? Olha que doce. Posso ficar aqui em casa? Posso, mas eu prefiro ficar aqui em casa. Eee, quanto bem. É reto, reto, reto. Quase. Lembrando, quem perder passa o controle. Será que eu vou passar hoje, gente? Será? Quem perder passa o controle. Vamos ver. Tá quase chegando a... Vixe, falta bastante pra chegar na metade ainda. 18%? Tem... É... Até os 50, a metade. Eu não sei, tá? Estou chutando. Quase. Quase. Eu parei pra coçar meu ouvido. E quase. Leva um capai. Bexiga. Será que elas vão estourar? Bexiga. Bexiga. Lembrando, quem perder passa o controle. Você tá com 22%. 22%. Esse mapa é muito fácil, né? Porque é um lobby, o lobby é só o mesmo. Ah, quase. Quase. Mas eu não morri. Eu não morri. E... Cadê a menina? Ela tá ali. 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 Manuá, tá? Eu chamo ela de Manu. É o nome mais comum, né? Tá ali. Ela quer. Ela quer. Ela gosta. Eu não gosto. Eu não quis. Abobras. Abobras. Eu não gosto. Abobras. Abobrinha. Abobrinha. Galera, deixa aí nos comentários se vocês têm medo de errar Halloween. Se vocês gostam. Eu gosto. É muito legal Halloween. É muito legal. Aí você lá. Não. Ou é que tem gente que fala gostosuras ou travessuras. E tem gente que fala doces ou travessuras. Doces ou travessuras. Mas a gente diz que fala gostosuras. Estranho, mas... A menininha tá toda boa. Enquanto eu tô aqui toda noob. Ó, eu tô no 32%. Já tô quase na metade. Quase. Balas dos... É balas. Ou tipo é. Dos atravessuras. Ah, faz controle. É pro outro lado. Nossa, agora que começou a tocar a música. É pra frente ali, tem que ir? É, né? É pra frente, sim. A seta aqui. Eu não sei que precisa ser mais. Será que eu vou perder, Mariana? Passar o controle? Acho que não, hein? Eu espero aqui. Acho que não. Agora passou aqui o controle pro mestre. Você era muito noob. Eu era. Falou certinho. Era uma esteira, indo pra trás. É, isso era de descer e subir. Aprende como se joga. Vamos que vamos. O que é isso? Ai, é caixão. Caixão. Túmulo. Não é caixão, é túmulo. Mesma coisa. Tem que ser de Halloween. Nossa. H-A-L-L-O-W-E-L. Gente, olha aqui nos comentários. Cai, 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 cai. Quantos por cento? 41%. Tá vendo? Pode relar nesse e-mail, será? É? Vê. Ah, apesar que eu já relei, né? Vê, relei. E agora? Nossa. Acho que não tem esse caio invisível e cair. E aí, Maia? O que você acha disso? Nossa. Cadê a Ligrinho? Ela tá escondida ali. Tem um... Não, mas não é aquela. Oi? Não é aquela. Chegando a metade já, em 50%. Não, é 41%. Falta ainda dois. Depois ele fica reclamando de mim, ó. Primeiro? Sabe aquele negócio do Puppet? Não parece. Alta já, em 50%. 50%. 50%. 50%. Com luzes, assim... Você sai correndo? Claro. Ou você vai ver o que que é? Talvez eu veja o que que é. Se eu tivesse acompanhado, eu ia. Será que você caiu no caldeirão? Será que você caiu no caldeirão? Não vou rir lá do verde. Eu acho que pode cair nesse verde aí, hein? Mas eu não... Mas eu não... Eu morri, eu vou ter que fazer o que que eu sei. Isso é o que eu não quero. Ela deu como que pode? Falei, ela ficou tão verde. A minha beguinha. A minha beguinha. Nossa, você achou ela te alcançar. Ela tava bem lá na frente. Ela tava atrás. Então, ela te alcançou. Eu tava lá na frente. 60% Mayumi. Será que... Você vai conseguir agora sem passar o quanto? Nossa! Quase! Perdeu, perdeu. Não, mas eu não morri. Eu perdi dano, mas eu não morri. Será? Parece que você piscou a tela. Piscou a tela. Não, é porque... Checkpoint? Aí, agora perdeu. Não, tem que morrer. Eu só perdi... Como que fala? O... Esqueci o nome. Mas eu não morri. Tem que se desmanchar inteira. A mão da bruxa. A mão da bruxa. Ou é do... Do Família Adams. Não, a mão da bruxa. Mãozinha. Será que é a mãozinha? Mas a mãozinha da bruxa é de cor normal. Eu tô de pele. Morcegos. Os morcegos. Você tem que ver de morcego? Qual? Nossa, esse morcego tá muito estranho. Vocês ficam sabendo de um show? Mas faz tempo. Você vai cair ele na boca dele. Não, um show. Tinha uma pessoa lá. Jogou o morcego de verdade pro homem. Aí eu peço o cara brinquedo. Colocou na boca. Mordeu bem na cabeça. Olha o que foi isso aí. E o show. O show? Eu não sei. Mas faz tempo. Eu acho que você pode pisar nesse rosa aí. Acho que não. Cadê a menina? A gente tá lá na frente. Ela te passou. Olha lá, moça. Ela tá louca. Ela te deixou pra trás. Falei, essa menina é muito lenta. É porque eu tô no controle. Ah, é mais fácil jogar com o controle. Não, eu sou mais melhor jogando no tablet. Eu não morri. No próximo, então você joga no tablet. Eu jogo ele no computador. Não. Eu não morri. Que estranho. Acho que você já morreu umas quatro vezes. Mentira. Por isso que ela tá lá na frente. É que eu perdi dor, meu caralho. Ela teve dó de você. Esperou. Nossa, tá. Ela saiu. Ela falou, ah, você tá muito lento. Vou dormir. Esses negócios aí. É doce. Fala. Acho que vai chumelo. Olha lá. É doce aí. É impossível. 78%. Galera, não esquece. Deixar o like aí no vídeo, hein. Nossa, eu caí bem no meio, viu? Não, engraçado. Eu acabei de passar por ele. Esse que é o engraçado. 20% só falta agora, hein. Já tá quase no final. Falta 19. Então. Você falou 20. Mas tava faltando 20. Tava. 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 Tava é mais. Tava é passado. Perdeu, passou. Nesse Halloween eu peguei muita bala. É mentira, que ele não pegou nada. Galera, nesse Halloween eu ganhei muita bala. Fui eu. É que mentiu, foi isso. Ó. Batiou. Passou. É que eu não tinha que pular. E esse aqui? Sei lá. Sei lá. Mais abróbaras. A bolinha. A bolinha. A bolinha? A bolinha. A bolinha? Isso. Abóboras. É a bolinha. Abóboras. É a bolinha. Abóboras. Agora já era, hein, Maíma? Agora acho que você não pega mais no controle desse jogo mais. Ah, eu pego. Olha lá. 88% de isso. Essa parte aqui era meio difícil, hein. Você vai ser enchendo boito. Sorte que eu não sou noob igual você, né. O que a gente tem que fazer? Tenta aqui, ó. Passou, ó. Vai vendo, ó. Outro dia passou tudo isso. Galera, olha só. Merece um like agora, hein. Fala aí, Maíma. Merece muitos likes. Quantos por cento? 94%. Você quer terminar isso aqui? Galera, deixa a Maíma terminar ou eu termino? Merece. Vai. Nossa, falta 5% agora, hein. Um ou dois. Rosa. Esse é o primeiro, tá? Amarelo. Nossa. É que cor. Agora, né. Vai, direita. Puxa. Nossa. Tem um tema certo. Checkpoint. Pode. Terminando. Terminando. 100%. Foi muito fácil. Como que chama esse hobby, né? É. Galera, esse hobby foi muito fácil. Você não acha que foi muito fácil? Muito fácil. Galera, então. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal e fazer o quê? Deixar nos comentários. Sugestões de jogos para a gente jogar. E... Deixa o like. Compartilha com seus amigos. E se quiser ser membro do canal, vai ajudar muito o canal. Vai, Maíma. É isso aí, galera. Então, a gente finalizou mais um mapa aqui do Roblox. Não esquece de deixar o like no vídeo. E se inscrever. E se inscrever. E até o próximo jogo. Tchau, tchau.